O governo federal alterou as regras para o uso de aviões da Força Aérea Brasileira. O decreto publicado no Diário Oficial de hoje proíbe o deslocamento de autoridades para o local de residência. Os voos ficarão restritos apenas em casos de emergência médica, segurança ou viagem a serviço. A partir de agora fica proibido o uso das aeronaves por interinos e substitutos. A autorização se restringe ao vice-presidente da República, aos presidentes do Senado e da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado e aos comandantes das Forças Armadas. E ainda será necessário comprovar a necessidade do uso do avião da FAB no lugar de um voo comercial.